Oi, pessoal! Hoje eu quero mostrar pra vocês um pouquinho da nossa loja, como que ela é por inteiro, né? Porque a gente acaba falando muito das nossas blusas e a gente acaba não mostrando o que nós temos na loja pra vocês. Então, vamos lá! Eu vou mostrar pra vocês um pouco desse lado da loja, que é a nossa linha de decoração e almofadas, e também linha de cheiro. Vem aqui. Olha, aqui nós temos um espaço na loja, esse cantinho da loja, nosso cantinho perfumado. É onde nós temos a nossa linha de cheiro de ambiente, nós temos as velas, aromatizantes, hidratantes, tem muita coisa legal. Vou dar uma gostada pra vocês de tudo que nós temos aqui, olha. Dá uma olhada pra vocês verem quanta coisa bacana que a gente acaba não mostrando pra vocês do outro lado da loja. Gente, a nossa linha de cheiro é muito bacana, é diferenciada. Ela tem uma fixação muito bacana e nós temos algumas marcas aqui na loja. Pra quem gosta e tem curiosidade de saber, é sempre chamando no WhatsApp pra gente poder estar mostrando pra vocês tudo que a gente tem. Tem muita vela, nossa linha de lavabo, né? Nossa linha de banheiro, sabonete, nós temos os vidros. Isso aqui eu acho muito legal, vou mostrar pra vocês. É um porta-escovas de dente. Ele abre, aí você coloca a escova de dente aqui, fecha. Aí o cabinho da escova, ele é como se fosse o cabinho da flor. Tem muita gente que coloca uma escova com cabinho verde pra dar mesmo essa impressão. E ele é como ventosa, tem duas ventosas pra que ele fique bem fixo, tá? Isso fica lindo no seu banheiro. E o pessoal gosta pra colocar em necessário de viagem. Enfim, são tantas velas, olha que linda essa vela. Nossa, o perfume, então vocês não têm ideia. Olha que vela mais linda. Tenho ela também de bambu. Linda essa vela, linda. O que mais que nós temos aqui na loja? Bom, isso daqui é a nossa linha de Natal que tá começando a chegar. Isso eu não vou mostrar pra vocês hoje. Isso eu quero fazer um vídeo só pra gente falar sobre isso, tá? Então, só pra vocês terem uma noção. Mas isso eu preciso de um vídeo só pra estar falando de Natal com vocês. Aqui as nossas almofadas. Pessoal, muitas, muitas almofadas nessa loja, tá? Mas muitas mesmo. Nós temos aqui mais de 200 estampas diferentes de almofada. Então, esse é o nosso cantinho das almofadas. Aqui nós temos um espaço, né? Que a gente tem uma linha de presentes. Que é um mimo. Isso aqui é um mimo, é um charme. Olha cada peça linda. É muito linda. Isso aqui é o bule, né? Que é aquele um chá. Mas olha essas peças. Que coisa mais linda. Que coisa mais delicada. Esses corações que são umas travessas. Tem muita coisa linda aqui. Os nossos copos. A gente tem sempre uma linha branca, né? Muito grande aqui na loja. Sempre uma linha branca bacana. Olha que lindo esses corações que eles são vasos. E também eles podem ser um cachepô. Um porta-caneta. Um porta-maquiagem. Isso aqui é muito bacana. E nós temos em dois tamanhos. Aí tem o amor, fé e gratidão. Sempre nós temos aqui na loja um espaço de promoção. Dessa vez, nossa promoção é essa mesa. Qualquer peça que tá em cima dessa mesa hoje, ela tá por 25 reais. Não importa o preço que esteja na etiqueta. Ela é 25 reais, tá bom? Então, a nossa promoção do momento é essa mesa. Aqui também nós temos as nossas peças de cristal. Isso daqui, essa peça, ele vem como um porta-treco. Mas a gente vende muito como um porta-copo. Ele dá certinho também pra ser um porta-copo. Bem bacana. São peças bem versáteis, né? Que você vai usar da maneira que encaixa pra você. Aqui nós temos algumas peças. Lá em cima, algumas peças. Eu não sei se vocês viram as nossas almofadas de pássaro. Que são muito lindas. Essas almofadas de pássaro, elas são um sucesso. Tem aqui um outro cantinho na loja que a gente já tá preparando o nosso Natal. Que é aquele outro vídeo que nós vamos tá falando com vocês. Mas só pra ter uma noção. Olha essas peças, gente. Mas isso tem que tá num ambiente mais escurinho pra poder mostrar. Mas é lindo, né? Natal é lindo. Nós vamos tá fazendo pra vocês uma apresentação do nosso Natal. Deixa ela aqui porque ela vai ser depois. Então tem todo esse espaço. Tenta dar um 360 nesse espaço. Que eu quero mostrar pra vocês depois o nosso outro espaço. Ó, já tô indo pra lá. Então, entendendo que a loja tem dois lados. Esse é o nosso lado. É, bome, né? Casa, linha de cheiro, almofadas, presentes. E aí vem comigo que nós temos aqui o nosso lado. Que são as nossas blusas, né? Aqui tá o nosso espaço de blusas, ó. Gente, o que não falta aqui é blusa. É muita blusa, é muita blusa, é muita blusa. Aqui são as nossas blusas no tamanho GG Baby Look. Essas são as nossas blusas 3Gs que a gente fala. Que vestem até os 52. Aqui são as nossas blusas G Baby Look. Aqui são as nossas blusas caidinhas, né? Que a gente chama de blusa caidinha. Aqui são as nossas blusas PM. E ainda temos aqui na loja o espaço da nossa promoção que nós estamos finalizando. Que é a linha moda que eu vivo falando pra vocês que nós não iremos mais, né? Tá trabalhando. Então, esse é o final da nossa promoção. E vocês sabem, né? Cantinho de promoção nunca é muito bonito, ó. Mas tá tudo aqui. Aqui são as nossas blusas. Aqui também é uma parte da nossa linha de promoção das blusas, né? Essa é a nossa promoção que no momento elas são 3 por 150, tá bom? E ali são os nossos combos gerais. Então, é isso aí que eu queria mostrar pra vocês. Essa é a nossa loja. E sempre que vocês chamam a gente aqui pelo WhatsApp, vocês falam ou comigo ou com a Carol. Vem cá, Carol. A Carol, muita gente já falou com a Carol, tenho certeza disso. E a Débora? Então, aqui é a nossa equipe de vendas, que a gente tá sempre aqui prontas pra falar com vocês e atender vocês, tá bom? Só mais uma coisa. As nossas bolsas, também estamos finalizando. As nossas bolsas são 100% couro e elas estão todas com 20% de desconto. Mas elas já têm um preço muito bacana. Com esse desconto, então, o preço fica melhor ainda. Então, é isso aí, pessoal. Ó, vale a pena quando vocês chamar a gente pedir pra ver essas bolsas, tá bom? Então, essa bolsa, ela vem com duas alças. Essa aqui tá nela e uma alça mais longa de couro, pra você usar transversal. Então, é isso aí que eu queria falar pra vocês. Essa é a nossa loja. Vou dar uma andada geral pra vocês agora, pra vocês verem tudo na loja. E é isso aí. Vem cá. Vem cá. Vem cá.